Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menino eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha sonhando em safada Quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada E quando amanhecer e que tu tiver lá em casa Dá pinote no portão fingir que não rolou nada Uma foda... Uma foda... Esse é meu Manene Cachique, o astro do Youtube Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menina, eu posso te mandar mensagem no zap Uma foda, uma foda, uma foda Ha, deixa o baile rolar só com as barbas do meu Manene Cachique Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menina, eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha, sonha de safada Quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Dá pinote no portão, finge que não rolou nada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Dá pinote no portão, finge que não rolou nada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Dá pinote no portão, finge que não rolou nada Uma foda, uma foda, uma foda E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Dizender que tu t yoraim step